Esse é o DJ autêntico, autênticidade pura, ele é o mostro Como é que tá o movimento, como é que tá o movimento Xeraca subindo, Xeraca descendo porra Xeraca subindo, Xeraca descendo caralho Como é que tá o movimento, como é que tá o movimento Xeraca subindo, Xeraca descendo vai porra Xeraca subindo, Xeraca descendo porra Ela xericu, xericu, ela xericu, meu pau Ela xericu, xericu, ela xericu, meu pau Ela xericu, xericu, ela xericu, meu pau Meu pau, meu pau, meu pau De novo, de novo, de novo, anda porra Xareca subindo, xareca descendo Vai porra! Xareca subindo, xareca descendo Mandelão, 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 mandelão porra Esse é o DJ autêntico Autenticidade pura Ele é o mostro Como é que tá o movimento? Como é que tá o movimento? Xareca subindo, xareca descendo Xareca subindo, xareca descendo Como é que tá o movimento? Xareca subindo, xareca descendo Vai porra! Xareca subindo, xareca descendo Ela xarecou, xarecu, xarecu, ela xarecu, meu pau Ela xarecu, xarecu, ela xarecu, meu pau Ela xarecu, xarecu, ela xarecu, meu pau Meu pau, meu pau, meu pau De novo, de novo, de novo, anda porra! Xareca subindo, xareca descendo Vai porra! Xareca subindo, xareca descendo Mandelão, 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 mandelão porra